Canal da Petra Oi Chuchu, tudo bem com vocês? Vocês devem estar me perguntando Cadê os gatinhos? Cadê os gatinhos? E eles estão aqui, só que eles estão com gripe Gripe? Gripe, olha aqui o olhinho, deixa eu ver Pudim, olha aqui o olhinho vermelho Deixa eu dar um zoom aqui Tá com conjuntivite, Pudim Tá com gripe, espirrando né Petra? Mas ele já está bem melhor Bem melhor E o olhinho também está meio ruim E aí, o que você vai mostrar? Dando um remedinho para ele Nossa, ele dá um trabalho para dar remédio, gente Não é Petra? É, olha aqui, essa carinha de anjo aqui Não parece Não parece que dá trabalho, né? Mas é ruim mesmo, não é? Olha o olhinho dele, um fica fechado Está vendo? É esse daqui, olha Mas já está bem melhor, olha Já está bem melhor, né Petra? É Tem que passar um papelzinho para tirar esse negócio Está pegando o colinho E aí, Pedro? Tá, tá? Verdes? Vamos Olha lá o outro espirrando, olha Lá vem o óleo O óleo também está espirrando e também vai tomar remédio hoje É, eles Na verdade, os quatro filhotinhos Todos os quatro pegaram gripe E aí o veterinário veio aqui em casa Viu todos, né? Falou que é comum, nessa época do ano Os gatinhos se desenvolverem gripe Principalmente os gatinhos filhotes Filhotes assim, eles estão grandes Mas eles têm só seis meses Então, o que que tem que fazer? A gente tem que É As feminhas, as duas fêmeas A Lupita e a Raissa Elas não precisam de antibiótico Porque elas já sararam, né? Agora, nos dois machinhos Olha lá, foi pior que aconteceu, né Petra? Não é Na verdade, é por conta da gripe Olha o óleo como está em congestionado, tadinho É, eles estão todos congestionados Né, óleo? Você está bem bonzinho, né? É E aí o veterinário indicou Para a gente passar um colírio no olhinho deles Eu acho que depois que eles melhorarem A gente vai ter que dar um banho Porque olha que está duro É, fica formando uma crostinha Mas isso aí sabe o que eu acho que é, Petra? É desse colírio aqui É Porque ele é um antibiótico Que é para passar no olhinho Que inclusive é um É um colírio de humano Né? É de humano Vamos ver se a gente consegue Gente, mas você não compre, tá? Você sempre tem que É Tem que sempre levar no veterinário O veterinário veio A gente tem uma sorte Que a gente mora na frente de um veterinário, né? Sim Na casa do veterinário Ele mora aqui na nossa rua Aí ele veio aqui em casa E atendeu a domicílio Porque nossa, imagina Ele vai levar quatro gatos Como que é levar quatro gatos lá numa clínica, né? Dois, né? O óleo é É, mas aí tem as duas fêmeas que também Estavam gripadinhas, né? O óleo, ele Parece que ele está bem, né? Mas não Tá Tá congestionado Bom, vamos primeiro pingar No pudim Você segura No pudim, eu acho Você segura ele? Eu seguro Então vamos ver Qualquer coisa a pedra filma É, não, tranquila Segura O colírio ele deixa, ó Pronto, pô Isso Aí a gente solta ele um pouquinho Daqui a pouco Deixa ele dar uma voltinha Porque aí ele relaxa um pouquinho Agora o óleo O óleo não precisa, né? O óleo no óleo tá bom É só o antibiótico O óleo não deu conjuntivite Agora... E aí, pô, tudo bem aí? Você viu como ele é bonzinho? Pingou já Só que agora o antibiótico Nossa, difícil Tem que pôr de lado na boca A mãe que tem que me ajudar Porque ele fica tentando fugir É E eu tenho que segurar ele Vamos Sua mãe, ó Põe no... Primeiro quem que vai pôr o antibiótico? Vamos no pudim Que ele já tá mais acostumado O óleo vai ser o primeiro dia Que ele toma o antibiótico É O óleo é mais forte Eu não sei qual vai ser a reação dele Nossa, o óleo vai ser difícil segurar, hein? Deixa eu pegar pra você ver Você pega lá o antibiótico? Pô, espera aí Ele quer sair Quer sair Quer sair Pô, calma aí que você vai tomar um remédinho, viu? Toma um remédinho pra sarar Você solta bem assim que você tomou o remédio esses dias Olha o remédio É esse aqui Né, pô? Esse aqui Olha o olhinho dele como que tá ruim Ele já tá melhorando Já tá bem melhor Teve dia que ele não conseguia nem andar O pudim tava com febre Ah é, o pudim teve que tomar a dipirona É, ele teve que tomar a dipirona Só pra febre, tadinho Agora o óleo já tá mais Não deu no olhinho, né, Pedro? Não deu Tomara que não dê, né? Tomara que não dê Tomara que não dê Tomara que não dê Então, dessa gripe Será que passa pra gente? Aqui ninguém pegou, né? Acho que não Todo mundo da família quase tá com ele Menos a gente Menos a gente Menos a gente Que os gatos, né? É Né, óleo? Vão tomar remédio? Eu acho que o óleo vai dar trabalho O pudim dá trabalho, mas o pudim é manso Eu acho que primeiro O óleo é gravão Não, eu acho que primeiro tem que ir no óleo Porque ele tá mais acostumado aí já acaba logo com isso Bom, aqui é assim, gente, segura aqui Pedro, acho que você vai filmar então É, acho que é melhor Vamos mostrar como que a gente tá tratando Gente, é bem pouquinho, olha aí Isso, é bem pouquinho É... Coisa até demais Meio ml É meio ml Não dá nem tempo deles perceber já Já engoliram Meio ml Gente, mas tá com cara que é bem ruim isso Acho que não Minha marca, nossa É bem pouquinho, olha quanto que é Só isso aqui, gente É meio ml Mas é um pouco difícil de colocar na boquinha dele Então eu gravo aí Vamos tentar com o óleo que tá aqui? Tranquilo? Eu dou... Seu pai Vamos tentar com o óleo? Só eu que tô vendo Não pode perder a imagem, Pedro Tá? Vem cá Mesmo se for turbulento o negócio, você não pode perder a imagem Tá, eu vou chegar pertinho então O óleo não fica deitado igual o pudim Gente Vamos ver Aí, ó Foi mais fácil do que com o pudim Ele não tava esperando, tadinho Foi mais fácil Foi muito fácil Agora o pudim... Eu nem vi Eu achei que ia Ele abre mais a boca Ele abre mais a boca Mas não é Ele achou que fosse comida Ele não tá pronto ainda Ele não tá pronto ainda Ele não tá pronto ainda Ele achou que fosse comida Agora o pudim já sabe Você vai ver A hora que ele vê a seringa Pode A hora que ele vê a seringa, Petra Ele vai dar um trabalho Agora Bota ali, ó Tô nem esperando Vamos lá Vamos lá, Pô Então vem, vamos lá É, não era comida, né, Laura? Eu te enganava, não era comida, cara Vai melhorar a gripe, né, Laura? Agora o pudim O pudim dá pra agora Ele já sabe Ele já sabe Faz três dias que ele tá com medo Eu tenho medo dele vomitar Não, não vomita É muito pouquinho Só que De lado, ó Aê Só que ele dá trabalho Tadinho Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Ai, meu Deus Pera aí, calma Deixa ele descansar Deixa ele descansar É bem pouquinho, né? É pouquinho, pô Vamos tomar pra ficar livre, cara Seu irmão tomou Seu irmão tomou Seu irmão tomou Você nem viu Ela nem viu Aê Aê Ai, agora ele fica assim, ó Pronto, pô Desculpa, cara Agora só a noite, pude A noite não Pra meu irmão Só de madrugada Tadinho dele Eu fico com uma dó Eu fico com dó Que ele fica com essa carinha Depois de Mamãe eu quero Dó se não tivesse dando remédio Se tivesse Ah, é, a gente tá cuidando, né? Tá do dóizinho E parece que gripe é uma doença que mata É gato fácil do que ele trotar É Na verdade é assim É, eles pegam a gripinha E segundo o que o veterinário falou, né? É, pode acabar complicando com bactérias que se aproveitam Dessa fragilidade deles de imunidade Igual a covitivite, né? Igual com o covitivite A gente vai achar que isso aí é comida Vai querer sempre Que hora é comilão, gente Mas agora a gente já tá despreocupado, né? É Porque o pudim Nós nem filmamos Né? Na verdade Porque ele tava muito ruim Ele não tava comendo Não se alimentava Ó Falou nisso, ó Segurou ela aqui a pudim Mas agora ele já tá comendo Agora? Tem ainda um É, ó Ele não tava andando Ele só ficava dormindo É, o pudim, né? Ele não tava comendo Ração É Aí agora tem que tá com a ração molhada Ração molhada É, só a ração molhada que o pudim tava comendo Só que hoje o pudim já comeu Comida normal É E não tava bem magro, né? Pô, olha como que ele tá magro, ó Ele tá magro, ó Ele é um gatão, grandão Tá bem magro Olha aí a costela dele, ó Olha como tá Pode chamar um pouquinho Pode pôr lá pra eles Agora, o Oreo não emagreceu ainda Ah, tá cheio de amigas Ah, passa uma aguinha Tá, o Oreo não emagreceu Ah, vou pôr um pouquinho, tá? É, que na verdade o... O Oreo ontem começou a ficar meio ruim, né? Então assim, já vamos entrar com antibiótico Pra não ficar ruim Igual o pudim ficou O pudim ficou muito ruim Eu fiquei com medo Né? Você não ficou com medo? Ele ficou ruim Ele sumiu um dia Ele sumiu um dia Achou que não ia voltar, não Gente, olha aqui Agora também Tá bom, né? Olha lá A Petra vai pôr comidinha pra ele Vamos lá comer, Oreo Cudim? Vamos lá comer, Cudim? Vamos tirar o gostinho ruim na boca Olha, ele já sabe, olha lá Olha que safado Como ele tá bem Ó A Petra mostrou Ele já veio Ah, o senhor tá bem Então aqui dá pra mostrar pra comida pra ele Ele não comia Agora eu quero ver vocês acostumarem A não ter mais essa comida Vixe Molhada Calma aí A gente põe mais Vixe, já voltou a comer bem Ih, tá bom Agora pra tirar esse gosto ruim no antibiótico Porque eles não estavam comendo Colocavam essa comida e eles não comiam Eu acho que eles não cheiram bem, né? Fica... É... Fica na verdade Acho que sem paladar Você queria a gente gripado, né gente? Ô Netinho, não pode chutar o calçado inteiro Uma vez não, tá? Quando a gente fica gripado A gente não sente o gosto de comida E o pote ficou pequeno pros dois, hein? Só um que tava comendo esse potinho É verdade Bom pote Vão revezando aí Ó, deixa o olho comer também Ainda bem que seu irmãozinho Eles se entendem, né? É Vocês que se entendam, cara É, gente Ter animalzinho de estimação Tem que ter muita responsabilidade Porque nessas horas também Tem que tratar, viu? É, e gasta dinheiro E gasta dinheiro Então quem vai brigar um bichinho Tem que ter certeza que vai cuidar Que vai gastar dinheiro também É isso aí Remédio, comida Comida, tem que ter responsabilidade Porque esses bichinhos Ó, é que nem gente Pra nós aqui Ele cega Aí começa a ter que gastar dinheiro Que o bicho abandona Porque não Não quer gastar Não tem dinheiro Pra gastar com bicho Então tem que Tem que prestar bem atenção Antes de adotar Ou pegar o bicho É Porque assim, gente Eles são Parte da família Né? São parte da família, né Pê? Ó, a gente tá tendo briga aí Eles não tão brigando não É um potinho Pote pequeno É que era só o do pudim esse pote É porque é só o que tava ruim Ai, gente, eu seguro Pai, eu acho que hoje a gente pode gravar e comprando mais sachê desse Porque tem bem pouquinho É Mas esse aqui também eles não podem comer muito Que nem É É só um tira-gosto Tira-gosto Pronto Lambe aqui agora Ó o pudim Que que é isso? Ela tá falando Tá pronto Lambe atrás Isso Tá bom Tá bom, né? Agora vamos beber água Tem que beber bastante água Ó Aguinha 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 É Aqui ó Agora a aguinha Ainda bem Ainda bem Estão todos O pudim O pudim Que tava pior Agora tá de boa Né pudim Agora eles se alimentam Depois não Não, ele já tá comendo Vixe Já tá Bem pra Bem melhor Ele não tava nem levantando direito Agora vai comer ração lá fora Vai Agora vocês vão lá passear Aproveita que Você movimenta a rua Olha que bom Bebendo bastante água Ó Olha lá Agora o pudim vai beber também Agora o pudim vai beber também E gente Tem que usar esse truque né Mordar água Que é você pegar uma vasilha Que eles não estão acostumados a tomar água E colocar É Porque a vasilha deles Eles não estão tomando água Não Não Aí você pega outra vasilha qualquer Põe água Eles tomam Olha também tem aqui ó Água Água na maiz Deixa eu ver Tem a fontezinha Tem a fontezinha Tem uma fonte aqui gente Fica ligada o dia inteiro Olha pra eles Só que eles não bebem E a Petra fica naquele jeito né Fica manhosa Chorosa Preocupada com os gatinhos dela né É Tava muito preocupada Foi ontem né Porque sumiu Foi É porque ele saiu de manhã Uma coisa que a gente se preocupa muito É que a gente sai Amarilão Pelo papel É De entrada em É Motor do carro E aconteceu uma vez Com a menina É Aí sai Com a bolota E bolota também É Sai E perde o água É eles entram dentro do carro Do motor do carro Aí o carro vai embora Mas aqui a gente toma cuidado É Eu acho que tá gostoso É É isso aí Eu acho que foi isso né É isso É isso Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo de vocês E tchau E se vocês fizerem Mais sortinas assim De remédio Ou De remédio não Pelo amor de Deus Que significa que eles estão doentinhos né É Não de Cuidados ligados Cuidados ligados É tipo Às vezes a gente pode roubar assim Negoci em verdade Em vez de Com a empresa Fechou Isso aí é legal Eles gostam É Aí a gente pode mostrar O final da tarde Como que eles estão Combinado Isso aí é legal Agora Então tchau